Dica do embaixador da Expolux, mais luz e iluminação, que é do grupo Itamonte, tem também a Ledos, que faz parte do grupo, stand C20, baixei os catálogos aqui, vamos ver o que a gente vai provavelmente encontrar na feira. De cara já encontrei, essa peça aqui é linda, isso aqui na verdade é um acrílico que dá um efeito de cristal, essa peça já tem outras importadoras que trazem com três anéis, é a primeira vez que eu vejo com quatro, acho que vale a pena conferir. Ó, tem esse índice, bem bacana né, essa ideia do índice do catálogo, essa peça aqui é uma peça muito bonita, tem outra importadora que traz, mas é a primeira vez que eu vejo em dourado, essa daqui eu tô doido pra ver, vou compartilhar. Pendente tênis, é a primeira vez que eu vejo essa peça, ó, tem opção de dourada, uma peça bem, olha uma composição como fica bonita, a canopla também compõe bem, continuando na linha tênis, ó, tem arandela articulada, ó que bonito pra destacar, um estuque veneziano aqui atrás, tem pra piso, tem pendente, bem bacana, mais luz. Olha a esquilária, que linda, nunca vi ela toda totalmente dourada, ficou bacana hein, eu adoro essa peça, eu acho essa peça lindíssima, e se eles tiverem, olha essa que bacana essa montagem, vamos ver o que mais tem. Olha a disque, gente, que coisa interessante, como é limpo, como é moderno, e ao mesmo tempo familiar, esse design redondo, olha, tem a opção dela retangular, tô vendo com vocês pela primeira vez. É, vamos ver. Vou separar de fazer história com esse catálogo, olha essa peça gente, tô achando que isso é vidro, vou fazer stories lá pra você, mostrando detalhe, mas essa peça tá linda, olha isso, bacana hein. Essa não é lançamento no mercado, a gente já viu a importação dela, mas eu adoro, acho super minimalista, super clean, olha que bacana, mais luz e iluminação, acompanha a gente aqui pra acompanhar, todos os lançamentos da feira hein. Ixi Maria, eu não consigo parar de mostrar, disque, olha que legal, peças bonitas hein, de extremo bom gosto, chiques, é lógico que é um produto de alto padrão, né, não dá pra perceber. Olha essa montagem, iluminados, caramba, essa peça também é bem bacana, um pouquinho mais de montagem, olha, mais luz e iluminação, que efeito bonito, não? Ah, essa eu adoro. Eu tinha visto essa no Pinterest, eu não sei se eu gosto muito, mas eu acho que é uma peça que tem mercado, eu já vi, eu não tinha visto ninguém importar ela, eu tinha visto só no Pinterest. Olha que bonita essa peça, acabamento impecável, né? Mais um, audácio, ó, ela articulada, ela retangular, e tem... Ah, essa aqui tá muito bonita também hein, tudo articulado, leve, é uma peça grande. Peça arandela, Linter, que coisa mais linda, eu adoro isso, luz rebatida. Olha, tem a opção dela, pendente também, Linter, coisa mais linda. Vamos ver tudo na Expo Lux. Vocês lembram o designer que remete a essa ideia dos anos 60? É super famosa essa peça que tinha grandona. Eu tenho um livro que é um Milites, tem lá, eu preciso procurar, se alguém puder marcar, isso é bacana a gente compartilhar essas informações. Não gosto muito, não sei o que vocês acham, acho muita informação. Essas daqui, eu acho que tem algumas saídas melhores. Essa daqui já rola há alguns anos, e é a coisa mais linda, eu acho tão de natureza, delicada. Vamos ver se tem mais, ah não, já vai pra essa, que já vendeu bastante, né? Essa peça vende bem, nossa, Mirror Ball, vende bem pra caramba. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto